Tá chegando a hora, gente! Alô, você que veio, você que tá aí, que vai curtir essa noite maravilhosa junto com a gente, vai poder estar ouvindo, já já, o nosso querido Davi Souza. Já já! É a grande festa da democracia hoje aqui pra você, essa festa linda, maravilhosa, como somos com Davi Souza, nessa grande noite, já já, todos que vêm por fim, vão ficar Mas aí, Silva, eu quero ver agora a alegria de todas essas pessoas que fazem e seguem Davi Souza. Por quê? Porque ele já está aqui, presente nessa grande festa. Já chegou! Agora soltou tudo, meu irmão! Então eu quero que todo mundo se levante, o nosso presfeito da cidade de Calofia também, o José Bonifácio também está presente. Que beleza! E eu quero ver essa energia muito forte agora, hein, que vamos receber com muito carinho, muito carinho mesmo, hein, com muita energia, todo mundo envolvendo a mão pra cima. Vem aí, Davi Souza! Além de ser o nosso futuro, o meu amigo Davi Souza. O nosso prefeito já está aqui, e junto com ele, o nosso querido Jânio... Aí está a força jovem, a reloação, Davi Souza, é o futuro para Cabo Frio. Aí está Davi Souza Numa geração José Bonifácio, Júlio Mendes Davi Souza Todos juntos Hoje nessa noite eu quero ver uma salva de palmas aí Para esse trio maravilhoso E vamos mostrar para Davi Quem é que está com ele Quem está com Davi Souza faz barulho aí Davi Souza E nós queremos nesse instante Convidar por gentileza Ao nosso querido prefeito Ao nosso futuro deputado federal Ao nosso querido Jânio também Para Tomar posse E ver Está acertando aqui a mesa Aí está o nosso querido Davi Souza O nosso prefeito José Bonifácio Também E o nosso querido Jânio Mendes Nessa noite maravilhosa Uma noite inagensível Para todos nós Com certeza Uma noite maravilhosa Ali está Vamos aplaudir Vamos aplaudir É o futuro de Cabo Frio que chegou aqui nessa grande festa Nosso candidato É o deputado federal Davi Souza Davi 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 Abração da sua mãe Andréia Vamos então Compor a mesa O prefeito José Bonifácio Antônio Jânio Mendes Davi Souza Como é oi Antônio Jânio Mendes